A Graziella, que já falou, já adivinhou o ponto negativo que eu ia falar, e que eu já vou falar agora, que ela fala assim, ó, Lando estava realmente mais rápido, Will. Foi certo a equipe mandar passar. Eu, sinceramente, nunca vou achar isso certo. Eu nunca vou achar isso certo. Me desculpe, eu sei, ah, mas é equipe, ah, mas é não sei o que, ah, mas tem que pensar na equipe. Eu nunca vou achar isso certo. Eu nunca vou achar isso certo. Caraca, é corrida. Você está mais rápido, você vai lá e passa. Você vai lá e passa. Sabe por quê? Cara, bicho, nós temos Ricardo e Norris na mesma equipe. Dois pilotaços. Pilotaços. Que o Ricardo, que é o cara que é o ultrapassador, o cara que ultrapassa, o cara que sempre briga limpo, e temos o Norris, que é um jovem, cara, que o bicho também tem um talento. E a gente não vai ver esses caras brigarem. Como é que vocês podem achar isso normal? Meu Deus do céu, gente. Sério? Eu não consigo. Eu não consigo. Isso. Vocês nunca vão me convencer que isso está certo. Vocês nunca. Porque eu queria ver. Eu queria ver o Norris e o Ricardo brigando. Brigando, disputando. Ah, mas a equipe, ah, mas podia perder o pódio? Podia, mas não interessa. Eu penso em mim como torcedor. No espetáculo que eu quero ver. Eu quero ver o Ricardo e o Norris ali, dividindo o tamborelo. O Norris ali está abrindo a asa. Não sei o que. Não abrindo a asa não, né? Não queria nem que tivesse a asa, mas já que tem, abrindo, está botando ali, os dois roda com roda ali. Porque o Ricardo, cara, o Ricardo, eu tenho certeza, o Ricardo não ia fazer com o Norris o que o Verstappen fez com o Hamilton. Ele ia deixar o espaço certinho. Cara, entendeu? É isso. É uma coisa assim que eu nunca vou achar isso normal. Ah, não. É um mal necessário. Eu quero um abraço para a Cíntia. A Cíntia Vennense lá do Galitinho. Ela fala que é um mal necessário. Não é mal necessário, não. É um mal não necessário. Mas a gente está acostumado. A gente está normalizando isso. E é por isso que isso acontece. Porque torcida, imprensa, eu até tentei o Max Wilson. Não, que realmente a equipe tem que fazer. Eu mandei no Twitter. Eu falei, pô, o Max Wilson não defende isso não, cara. Não dá, velho. Não dá. É um normalizando o absurdo. É isso. É a geração DRS. E assim, o espanto é o piloto, cara. O piloto, ele não quer mais passar. Ele não quer mais ultrapassar. Ele quer que abram o espaço para ele. Ele quer que... Cara, porra, bicho. Não dá, cara. Não dá. Ah, ele estava dois segundos mais rápido. Cara, então passa, velho. Passa. Você é piloto, porra. Você é piloto de corrida. Passa. Passa o cara. Ah, vai perder tempo. Dane-se, cara. Deixa os caras brigarem. Sabe? Eu nunca vou conseguir achar isso normal. Nunca. Eu concordo 100% com você. Eu também não acho nada legal. Atrapalha o esporte. É ridículo. Mas e aí, na tua opinião, como que ficam os times daí? Por que a gente tem dois carros no mesmo time? Nessas horas, sei lá. Acho errado também. Mas entendo um pouco esse lado da equipe, sabe? Não, assim, pela cabeça da equipe e tal. Mas, cara, eu não consigo. De verdade, cara. De verdade. Porque, assim, você acaba... É claro que você tem que saber o seguinte. Você tem que saber o seguinte. Cara, vocês vão brigar. Vocês vão disputar. Mas não vão bater. Pode bater? Pode. Às vezes acontece. Mas, cara, é que, infelizmente, o desfecho foi ruim. Mas, cara, você lembra? Acho que foi em 2019. Nessa mesma corrida do Ricardo. Não, não foi não. Em 2018, né? O Ricardo estava na Red Bull. O Ricardo e o Persapen, cara. Eles ficaram a corrida toda um passando o outro. Um brigando com o outro. É que, infelizmente, acabou dando a batida que acabou virando tudo. Então, cara, mas aquilo foi maravilhoso de ver. É, eu te entendo. Porque ali a gente tem... É a única chance que a gente tem de ver dois pilotos com o mesmo carro. É Hamilton e Rosberg, cara. É Hamilton e Rosberg. A gente mete a gente... Eu não entendo a equipe, mas é ridículo. Pra mim... A equipe não deveria ter... Acho que não deveria ter também. Pra mim, é pura incoerência a pessoa meter o pau no Bottas, porque o Bottas é o segundo piloto, e dizer que está certa a equipe fazer isso. Por que o Bottas está na Mercedes? Exatamente pra isso. Exatamente pra isso. Então, se você está falando assim, não, a equipe está certa a gente fazer isso, então você não mexe o pau no Bottas. Então, você tem que falar assim, não, realmente, o Mercedes está certo de manter o Bottas lá e deixar o Rússia na Williams. É isso. É isso que vocês defendem. É isso, entendeu? Porque não tem, cara. Tem que brigar. Tem que brigar. Tem que deixar os caras brigar na pista. É corrida, gente. É corrida. Enfim. É isso que eu acho. E vocês nunca vão me convencer. Nunca vão me convencer. Não tem argumento que me faça mudar de ideia. Porque eu quero ver corrida, cara. Dane-se. Ah, mas tem que pensar na equipe. Ah, mas aí... Porque vira esses dirigentes bundão. Vira essa filosofia aí, que a gente tem que sempre ter equipe, que tem dois pilotos. Um tem que ser um rápido, e o outro não tão rápido. Porque é isso. Porque é isso. A gente nunca vai ver mais um Hamilton e Rosberg, um Verstappen e Ricciardo, que a gente viu. A gente nunca mais vai ver por causa disso. Por causa disso aí. Porque o cara, o piloto, ele chega atrás. Ah, eu quero passar. Ah, manda ele abrir pra mim. Ah, velho. Pô, toma vergonha na cara, cara. Toma vergonha na cara. A Fórmula 1, se eu sou o Michael Masi, e o cara manda um rádio desse aí, eu já era stop and go pros dois carros. Stop and go. Stop and go dos dois carros. Boa, boa. Essa eu apoio. Pronto, entendeu? Não tem, cara. Não pode normalizar uma coisa, achar normal, achar que tá certo. Não tá certo, cara. Não tá certo. Corrida é corrida. Tem dois carros, porque tem dois carros, tal, se um quebrar, tal. Mas, cara, o que vale ali é campeonato de pilotos. Campeonato de construtores, ninguém liga pro campeonato de construtores. Ninguém liga. Nem as equipes não ligam, não. Nem as equipes não ligam, não. Porque eu lembro que uma vez, eu fui lá, porque a equipe liga pro campeonato de construtores. Eu peguei e falei, então vamos lá. Entrei no site da Ferrari. Entrei no site da Ferrari, não tinha uma menção a título de construtores. Tinha lá os pilotos campeões. Mas agora, olha, somos campeões. Cara, ninguém liga pro campeonato de construtores. Ninguém. Enfim. Tanto que, né, ela já, já, o campeonato de construtores começou bem depois. Começou depois. Não é o principal foco da Fórmula 1, desde sempre. É, ninguém liga, ninguém liga pro campeonato de construtores.